Olá, amigos da Boc News TV e da coluna Argumento Político, esse espaço democrático de comentários. E depois dessa tentativa de recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira por parte do governo, para cobrir um rombo da Previdência, rombo este que não foi criado pelos aposentados, muito menos pelos pensionistas, enfim, mas sim pelo próprio governo, observa-se no cenário político uma movimentação no sentido de se instalar no país mais um absurdo, que é a legalização dos jogos de azar, dos cassinos, dos bingos, como forma de arrecadar. É a fúria tributária do governo que só visa arrecadação, só visa ampliar a sua receita para equilibrar o orçamento sem reduzir despesas. E agora essa novidade, o governo anda sondando líderes políticos no sentido de saber se essa medida de legalização dos jogos de azar passaria. E se isto acontecer, nós teremos simplesmente a legalização, a abertura, a autorização para cassinos e para bingos em todo o país. Essa medida em nada vai ajudar o Brasil. Só vai empobrecer ainda mais a população, sobretudo a população mais pobre. Quem é que vai ao bingo levantar um dinheirinho? É o aposentado? É o cidadão que ganha salário mínimo? Não é o milionário. O milionário não joga. Joga na bolsa, joga em grandes investimentos. É o cidadão mais pobre. E o que o governo vai fazer é empobrecer cada vez mais a população. O cidadão vai tentar dobrar o seu salário, o seu provento no bingo e vai perder tudo. Nós temos exemplos, dezenas, centenas, milhares de exemplos de dramas familiares. É um dos vícios mais perniciosos que as pessoas enfrentam, as famílias enfrentam, que é o vício do jogo. Então, pobre do país que precisa do jogo para equilibrar o seu orçamento público. Lamentável, sob todos os aspectos, essa medida, essa tentativa, essa nova iniciativa do governo. Próximo dia